Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na BR-458, no trecho conhecido como Depressão, próximo à entrada para o distrito de São Cândido, área próxima a Ipatinga, mas que faz parte ao município de Caratinga. Leandro Bernardes dos Santos, de 27 anos, pilotava a moto que bateu violentamente na lateral de uma carreta bitrem. O caminhoneiro, de 48 anos, disse à polícia que era um trecho de curva e se deparou com o motociclista que teria invadido a contramão. O condutor freou o veículo, além de jogá-lo para o acostamento, mas não teve como evitar a batida. O corpo de bombeiros socorreu Leandro. Ele estava inconsciente com fraturas pelo corpo, politraumatismo e o encaminhou ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga. A unidade hospitalar só informa o estado de saúde do paciente para os parentes.